E aí Aí quanto eu vou pescar para a verada aqui ó eu vou pescar bater tudo essa zerada aqui aqui eu vou que eu me viro Se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreve deixe seu like ative as notificações para vocês estarem recebendo direto os nossos vídeos com dicas e pescarias beleza vamos pescar então galera e aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí